Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma aula maravilhosa pra vocês. Hoje vamos aprender a fazer brigadeiros brancos, simplesmente deliciosos e lindos pra arrasar em qualquer mesa de evento. Quer receber essa receita e muito mais em PDF? Assine o nosso canal, torne-se um membro e tenha uma série de benefícios como o grupo no zap, receitas de PDF e muito mais. Bora aprender essa delícia? A primeira coisa para darmos início ao nosso brigadeiro é pegar uma vasilhinha retangular, tá? Ou quadrada da forma que você preferir. E eu coloquei papel filme, primeiramente de um lado e depois do outro, pra sobrar as quatro abas, tá? Vocês já vão entender o porquê. E deixa assim solto. Isso tem que ser feito antes de começar o brigadeiro, ok? Vou deixar aqui separado. Aqui, olha, eu peguei uma palhelinha de fundo grosso e coloquei uma lata de leite condensado de boa qualidade. Juntamente aqui com o leite condensado, eu vou colocar 100 gramas de chocolate branco. Pessoal, é chocolate nobre, chocolate mesmo e não cobertura fracionada sabor chocolate. Aqui eu tenho 5 gramas de manteiga sem sal. Eu não utilizo margarina, eu utilizo manteiga mesmo. Além de ser mais saudável, o sabor, a textura vai ficar realmente melhor pra brigadeiro. Feito isso, ó, fora do fogo, eu já vou dar uma misturada. E daí eu vou levar ao fogo. Olha, eu vou utilizar essa chama de fogão bem pequenininha. E vamos levar ao fogo. Pessoal, muito importante, brigadeiro é açúcar, praticamente, leite condensado. E ainda tem o açúcar do chocolate, tá? Então, se a gente levar no fogo alto, ele carameliza. Fica aquele caramelozinho no brigadeiro, ou ele fica puxento, não fica numa textura agradável. Então, pro brigadeiro bom mesmo, ele tem que ser em fogo brando, baixinho. Olha, tem que mexer em tudo, ó, em volta, no meio, todos os cantinhos, tá? E agora é isso. Nós vamos mexer esse brigadeiro sem parar, mexendo em todos os cantinhos, até dar o ponto perfeito do brigadeiro. Olha só, vamos virar a panela pra ver o ponto. Dá uma olhada. Se na primeira manteca, ó, vou passar a espátula no meio, ó. Tá vendo que demora? A unir, você consegue ver o fundo da panela? Esse é o primeiro indício, tá? E agora vamos virar, olha lá. Você viu que ele soltou inteiro? Tá? Quando ele solta inteiro, assim, agora tá bom. Vamos ver de novo, ó. Já tá no ponto. Olha só. Solta inteiro. Tá vendo? Então, agora eu vou desligar o fogo. Passo a passo, muito importante agora. Vou tirar dessa boca que tava aqui quente. Com o fogo desligado, eu vou continuar mexendo por pelo menos um minuto aqui. Essa dica é essencial. Por a gente ter uma panela de fundo grosso, o calor se retém na panela por mais tempo. E o que que acontece? Se a gente deixar o doce parado aqui, não adiantou nada ele mexer o tempo inteiro, que ele vai queimar e passar de ponto. Ou até você conseguindo rapar a panela, vai ficar alguns cristalizados e outros no ponto certo. Terminei de mexer, a panela já esquentou bem. Olha isso, olha o ponto perfeito, olha lá. Ele vai caindo em camadas, ó, e fazendo morrinho. Observa de novo, ó. Aí que vem a outra dica bastante legal. A gente colocou plástico aqui nessa vasilha, por quê? Tá isso, ó. Agora eu despejo o meu brigadeiro aqui. E olha só que legal. Agora eu vou pegar a primeira aba de cá, ó, e fecho em contato com o nosso doce, ó. Aperto, cuidado que tá quente. Eu não quero que fique ar entre a minha massa e o plástico, pra justamente não formar cristalizações ou alguma crostinha, tá? Agora eu viro a outra parte, ó, pro lado de cá. Daí pego a terceira parte aqui, até diminuo um pouco lá, ó. E a outra parte pra cá. Assim, eu consigo ter o meu brigadeiro todo embaladinho. Olha que legal, agora vamos virar. Aqui, pessoal, eu vou deixar dar uma esfriada. Dessa forma aqui, embrulhado como está. Cinco dias em refrigeração ou três meses congelado. Enrolou o brigadeiro, passou no granulado e entregou, um dia de validade. Porque o brigadeiro especial, assim, saboroso, se ficar em contato com o tempo, ele vai começar a cristalização. Ok? Então eu vou deixar esfriar, vou levar pra geladeira. Amanhã a gente vai moldar eles pra vocês verem como ficou. Hoje eu vou utilizar aqui a forminha de número quatro, tá? Mas o pessoal que assina o canal, nas receitas em PDF, eu vou deixar a quantidade de cada docinho pra cada forminha. Olha só como eu faço. Cada bloquinho desse vem dez forminhas, certo? Eu não uso dez. Cada bloquinho eu faço cinco. Por quê? Porque eu uso de duas em duas. Assim eu consigo que o meu brigadeiro fique super... Olha esse que lindo, por exemplo. Fique super redondinho e mais firme. Então, olha, eu vou pegar aqui e nunca com a boca, gente. Nunca com a boca. Ó, conta um, dois, a boca é cheia de bactérias. E puxa. E vem aqui, ó, abre mais uma, duas e puxa. Tá? E assim você fica com várias forminhas. Olha só. Eu vou abrir a minha massa. Brigadeiro, gente, eu gosto dessa forminha básica mesmo. Eu acho que ele dá uma aparência incrível. Agora eu peguei aqui uma balancinha. Eu vou ligar ela. E com o meu brigadeiro, minha massa já pronta, eu vou pesar mais ou menos 20 gramas de doce. Tá? Eu quero essa daqui da forminha 4 com 20 gramas, ó. Então, eu peço aqui, ó, 20. De 20 em 20. Então, vai dar 40. Certo? Primeiro eu peço tudo e depois eu enrolo. É bem rápido, bem prático. Porque ela tá gelada. Tá? Vocês vão ver que é bem gostoso, ó. 80. Vamos fazer 4 de uma vez. Aqui eu tenho o granulado branco. Poderia também ser esses confeitos de chocolate que a gente compra em quadradinho, olha. Eu enrolo o brigadeiro, jogo no granulado. Dica importante. A maioria faz assim e pronto. Não. É aqui que vem o grande diferencial. Passou no granulado, ó, enrola de novo na mão. Entendeu? Assim ele vai ficar redondo e perfeito. Olha isso. Olha lá na forminha. Que delicadeza. Fica lindo, olha só. Vamos fazer um outro? Olha aqui. Coisa mais fácil, ó. Não gruda na mão, não precisa manteiga. Tá, ó. Passou no granulado. De vez em quando, só quando você estiver pesando, às vezes o chocolate derrete um pouco, você tem que lavar a mão. Mas ele é muito fácil, olha só. Já deixa as forminhas abertas. Ó, por estar de duas em duas. Essa aqui tinha mais, eu acho. Olha que prático. Olha só. Uma outra opção. Mesma coisa. Dependendo do tamanho do confeito que você usar em volta, você tem que colocar menos massa, tá? Pra esse tamanho de forminha. Olha. Lindos, né? Vou terminar de enrolar pra vocês verem como ficou. Olha, pessoal. Olha que lindos ficaram. Essa massa tem um rendimento de 420 gramas. E eu enrolei 21 brigadeiros de 20 gramas cada. É claro que nós já comemos alguns, ok? Vamos ver como ficou a textura? Partilha esse com o chocolate que a gente fez. Olha isso, pessoal. Olha a cremosidade desse doce. Olha a textura. Ele fica perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.